Música Esse grupo das Tias Bairros Paulistas existe Porque o meu marido foi quem fundou o meu marido O nome dele era Walter, Walter Cardoso Conhecido como Valtinho das Baianas Aí nasceu a ideia dele fundar um grupo Onde as Baianas pudessem ter atividade durante o ano inteirinho Sem ter que esperar o desfile das Escolas de Samba Música A ideia dele seria essa De a gente mostrar o que nós sabemos fazer na cozinha também Aí os meninos daqui do Colombolo O Renato, o Picaçula Todo mundo nos convidou para vir aqui na praça Para trabalhar com eles Eles davam samba e a gente fazia feijoada E nós estamos aí até hoje A praça é um luxo Primeiro porque é uma vitória Para a gente conseguir fazer um trabalho há três anos Uma praça pública Então trabalha basicamente com samba só de São Paulo Com pessoas que se erradicaram aqui Embora sejam migrantes de outros lugares Mas trabalha com o samba de velha guarda Então tudo que compõe geneticamente o Samba Paulista Colombolo trabalha Música 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 Porque esse trabalho que eles fazem aqui é um trabalho do samba, samba de raiz. Então é um trabalho que fala do samba todo, sabe? Fala de todo tipo de samba, fala dos compositores de São Paulo, sabe? Divulga os compositores de São Paulo, as músicas deles. Então, para mim, eu acho que está maravilhoso. Música 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 Música